Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um videozinho aqui de Tibia. E dessa vez, mais uma vez aqui com o meu Knight Level 54. É! Vamos fazer uma hunt que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou iniciar ela agora e a gente vai fazer um teste dela junto, beleza? Lembrando que eu estou online na Twitch quase que todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta e domingo a partir das 7 horas da noite. Então já fica esperto lá. Às vezes eu entro às 8, às vezes eu entro às 9, mas depois das 7, em qualquer momento eu posso ficar online. Então segue lá, twitch.tv barra mp3playerchannel, beleza? Vários recados estão aqui no link fixado, onde você pode seguir no meu Instagram, na minha comunidade, no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Discord. Várias coisas legais que você pode seguir lá. Lembrando aí já, deixa seu joinha e comenta seu nick aqui, porque se você colocar o seu nick, além de ajudar o canal, você ainda concorre a Tibia Coins, beleza? Todo comentário que você fizer, coloque o seu nick. Nós temos uma meta aí de 10% da visualização do vídeo para comentários e likes. Então, ou seja, se tiver 2 mil visualizações, tem que ter 200 comentários e 200 likes, beleza? Tamo junto, assim o YouTube te entrega vídeos e meus vídeos, pum, crescem bastante aí também, beleza? E tem a meta de donate agora que você pode ajudar aqui, ó, pra gente comprar o kit de iluminação pra ficar melhor a minha imagem. Procura uma aqui no dessas vazadas aqui, ó, que eu nem tinha percebido que tá zoado. Aí tem o kit de iluminação e de quebra a gente pinta o cabelo de rosa também, que tá verde por causa do cromo aqui. Tá desbotando, né? Mas vai lá, vamos ficar de cabelo rosa, beleza? Todo mundo sabe aí que nós temos o patrocínio do Redes Coins, então vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. É isso daí! Comprando o Kaká de Coins no Redes Coins, link tá na descrição com o cupom HUMANOS. Você ajuda o canal, além de ajudar o Redes Coins aí, que é um dos nossos grandes patrocinadores aí, que faz que tudo isso aconteça pra todo mundo, né? É o Redes Coins, beleza? Então, só compra lá, tem outros produtos também que você pode ver lá no canal dele e vai ser bem interessante. A gente tá com uma meta de 200 seguidores aí, ou apoiadores no caso, ou inscritos, apoiadores ou membros do grupo do YouTube. Você pode ler o Apoia-se que tem aqui embaixo, você pode apoiar no Apoia-se no YouTube ou na Twitch. A gente tem uma meta de 200 pra que a gente consiga continuar produzindo os conteúdos aí. Mas caso você não consiga fazer uma donate aí e tudo mais, não tem problema. É só você assistir as nossas lives, assistir todos os vídeos e interagir com eles, beleza? Bom, onde nós iremos caçar hoje? Nós iremos caçar em Sunkin Quarter, aqui em Alahar. Falei bonito, né, mano? Eu sei que eu falei bonito. Palma, exclamação, bonito aí pra vocês aí que estiverem lendo este... Opa, errei aqui, né? Olha lá, raspa, papéis, Sunkin. Vou clicar aqui, yes, beleza? Não sei nem clicar no yes. Falei bonito, vocês estão ligados aí que eu falei bonito? Então, tamo junto, escreve aí. Você falou bonito e bota seu nick também, porque aí se você for sorteado, eu tenho como te dar as coins. São três sorteios aqui no YouTube. Na Twitch, todo dia tem sorteio de coins também, viu? Essa semana inteirinha aí vai ter sorteio de coins. Hoje foi domingo, né? Agora já é segunda-feira e eu acabei não fazendo a live. Então, isso daí me deu um problema. Mas tudo bem, tamo junto. Não deu problema, eu tava muito cansado, acabei não fazendo a live. Vamos lá, o que a gente vai enfrentar aqui? Quaras, a gente vai enfrentar os Constrictors e os Mantacim. Já fez essa hunt aqui? Já, mas há muitos anos atrás, tá? Não tenho nenhum embeament aqui. E a única coisa que você precisa pra entrar nesse respawn, além do acesso a Yalahar, é um Helmet of the Deep. Você pode utilizar o Helmet of the Deep pra entrar e depois colocar outro helmet à sua escolha aí. Algum helmet imbuído com alguma coisa que você queira ter ou não, tá? Vou fazer sem embeament mesmo. E como eu tô com um level 54, eu não vou trazer outro helmet porque eu acredito que seria um desperdício aí de cap, né, mano? Eu teria um problema de cap. Não sei se esse respawn vai ser bom pra mim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esses Quaras, eles... Esses Quaras aqui, eles têm... Como é o nome disso, mano? Tem Task deles. Eu não lembro agora direito se tem Task deles. Mas eu vou caçar só... O que é essa magia aqui? Eu vou caçar eles batendo só na... Batendo eles só no Eschore mesmo. Eu não sei se dá pra usar Eschore Min já e Eschore Mas. Não tenho certeza. Mas como eu não tenho grã ainda porque o meu level não pega, vamos caçar desse jeito, do jeito que tá aqui mesmo, tá? Se você tiver algum embeament, cara, vai ser bom. Se você tiver Eschita Res, também vai ser bom, né, mano? Lembrando sempre que você tem que trazer umas potes aí. Porque as potes vão salvar a sua vida, como acabou de acontecer aqui. Como você pode ter visto. Ali eu acabei utilizando uma pote de vida, né? Eu vim aqui com 200 de mana e 50 de vida. Eu acho que é um respawn, cara, que é bom pra bestiário, pra levels mais baixos, assim e tudo mais. Mas é mais uma curiosidade aí, né? É um vídeo curiosidade, onde a gente vai podendo falar sobre várias coisas da nossa vida, enquanto vai caçando. Eu não acho que vai ser o melhor lugar pra você caçar na sua experiência. Todos esses bichos aqui, eles correm no Red, né, mano? Então, pelo fato deles correm no Red, eles... E esse aqui ainda fica invisível pra piorar a situação. Seria bom que você tivesse um Eschita Res. Já que eu não tenho, não vou dar aqui. Eu não tive dinheiro pra comprar, né? Esse servidor aqui não é o servidor que eu jogo, então eu não tive dinheiro pra comprar Eschita Res. Lembrando que mais lá pra baixão, vai ter os bichos mais fortes aqui nesse respawn, tá? E então, não desça outros andares aí, porque senão vocês vão acabar ficando presos e mortos, na verdade. Você não vai ficar preso, você vai ficar morto, na verdade. Não morre, não prende, você não vai ficar preso, você morre. Não morrer aí. Esses bichos aqui dropam Fox Cape, Fox Cape não é, Blue Hope, umas outras coisinhas também. Muita pedra e muito itenzinho de... De... Sei lá, isso aqui, ó, Criature Production, né, mano? Esse Criature Production, você só vai conseguir vender dependendo dos pontos que você tiver lá no Grizzly Adams, né, mano? Então, não adianta muito você querer contar aí com a venda deles urgente. Você vai ter que vender mais no Market, né, mano? Então, inicialmente, assim, tem esse problema. Mas também não é tanto problema assim, porque você vai conhecer algum amigo seu que consiga vender esse item. É... Então, não vai ser tanta... Tão ruim assim. Não vai ser tão ruim assim. É uma hunt bem tranquila, assim, você pode ver, né, mano? Eu tô testando ela. Tô com 225%, porque esse bonequinho aqui é um daqueles que fica treinando eternamente. Meus skills são 108 barra 101. Mas mesmo assim, você vai conseguir caçar aqui. Você tem muitos problemas também com... Com a... Com um skill menor, assim. Uns 85, 90 já daria pra caçar aqui de boa. Eu tô esperando fazer uns 250k hora XP aqui. Ahn... Claro, provavelmente eu vou fazer mais, porque eu tô... Opa, peraí, botei errado aqui. Provavelmente eu vou fazer mais, porque eu tô com 225%, né? Vamos ver. Se a gente pegar uns 250%, eu acredito que essa hunt seja positiva. Se pegar menos do que isso, aí acho que vai ser meio complicada de ser uma hunt boa. Então, na verdade, isso aqui não é um vídeo de falar, olha, caça aqui. É um lugar onde ninguém vem, né, mano? É um lugar onde ninguém vem e que pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção aí, principalmente pra você fazer bestiar dessas duas criaturas. Pra falar sinceramente, eu não tenho bestiar dessas duas criaturas em nenhum char meu, velho. Em nenhum char meu de verdade. Ó, o bichano correu no head ali, né, mano? Porque ele é... Ele é medroso. Então, ele fugiu. Daqui a pouco a gente encontra ele aí no respawn. Matei o bichão aqui. Esses aqui não dropam a manta, o bagulho lá pra dropar a manta, tá ligado? Ele não dropa. E então, não espere ficar rico milionário neste respawn aqui. Tô com 2k de gold ali, mas pelo ringue que dropou, né? Que é este ringue de invisibilidade aqui. Um ringue muito bom pra você utilizar ele em outros bonecos, não aqui no seu kinaitão, né? A ideia é essa aqui mesmo que eu tô fazendo, de pegar no máximo 3. Eu não manjo a rotação daqui, então não me cobrem uma rotação perfeita nesta caverna. E como a gente pode ver ali, ó, eu não zerei o analyzer, né? O analyzer não tava zerado. Mas aqui consome mana muito rápido. Consome mana muito rápido. O que pode que nós podemos deduzir é que, se você ficar caçando na magia Exori, como eu estou fazendo agora, você vai ter que voltar muito rápido pra repotar. Ou então, você vai ter que colocar o Manalit aí no seu capacete. Ou então na sua arma, né? Eu tô usando arma de uma mão só, não tô com arma de duas mãos. Nossa, deu uma lagadinha aqui de leve. Como é debaixo da água, né, mano, você fica bem lerdo, então é bem chato de caçar aqui, assim, por ser debaixo da água, né? Aqui você tem que tomar cuidado, porque como você pode ver, tem uma passagem aqui, ó, que tem um XQM só que você pode entrar, mano. Então, tome muito cuidado com esta passagem. Porque você pode ficar atrapado aí por alguma coisa. Aí você pode acabar vindo a falecência, né? E eu não quero que você faleça, tô trazendo mais esse vídeo aí pra galera não ficar reclamando. Ah, você só traz vídeo de level muito alto, cadê os level muito baixos? Tá aqui, ó. Então, eu vou trazer um vídeozinho de level mais baixo aí. Um lugar onde, com certeza, você nunca pensou em caçar, velho. E eu sempre penso em lugares pra melhorar a XP de Kinectezinhos level mais baixo, né, mano? É difícil, mano. Porque a maioria dos lugares de Kinect, nessa faixa de level, você não vai pegar muito mais do que... Você não vai pegar muito mais do que 150k a hora, sabe? Então, isso daí acaba atrapalhando bastante. Então, vamos ver aí se esse respawn, se dá pra tancar ele, não dá, mano. O bichão correu ali, porque ele é covarde, como eu já falei. Tô tentando achar, nesses caminhos aqui, os melhores lugares pra gente correr e vir pegando os bichos, né? Ó, aqui tem quatro. Ó, já dá pra saber que isso aqui, se você vier level 90 a mais, vai dar bom também pra você caçar. Então, eu acho que é um respawn pra level um pouco maior, né? Mas dá pra você vir caçar aqui, level menor. Trouxe ele no level menor, porque se eu trago ele no level 80 e falo que dá pra caçar level 55 aqui, o cara chora, né, mano? O pessoal chora muito aqui na nossa live. Você pode trazer também rings que deem mana... Regeneração de mana, né? Por exemplo, Life Elite, Life Ring ou Ring of Healing. Seria muito interessante também pra este respawn. Olha, mesmo que não pegue aí 250k, ele sendo um respawn onde não vai ter prejuízo, e você vai conseguir fazer ali por 150k a hora... Ó, aqui ó, tem que tomar cuidado, porque aqui já tem os bichão mais fortes lá, né, mano? Dependendo da XP que você fizer, dá pra caçar nessa faixa de level, né? Nessa faixa de level aqui, o Kinect só vai conseguir rushar mesmo, cara, se ele estiver caçando com druidas. Ou com druidas e com sorsters. Tipo, alguém carregando ele. Fora isso, mano, muito dificilmente... Ah, eu tenho a Chita Rez sim, eu não sabia. Mas eu não vou ficar gastando a Chita Rez aqui. Gastei uma agora só pra... Só pra dizer que tenho. Ó, o bicho tá grudado aqui, viu, né? A Chita Rez não permite que o bicho corra no red, né, mano? Ele não permite que o bicho corra no red. Mas é um gasto de mana além. Ó, eu posso colocar o meu ring, que eu esqueci de colocar aqui também. E posso colocar também um Axi Ring, né, mano? Deixa eu ver aqui. Um Axi Ring, tem 12 minutos. Vamos botar um Axi Ring também. Que é baratinho, né? Esqueci disso. Agora eu vou pra 112 de Axi. Daqui a pouco eu vou pegar ali o meu 109. Ó, que maravilhoso. Boneco forte, boneco bonito. Ó, é um respawnzinho que, cara... Ninguém vai te encher o saco. Vocês aí que tem problema com o dominante no servidor aí. Quer rushar o makerzinho e tal. Não é que tem problema com o dominante, né? Vocês que não fazem parte delas. E vai nascer um bicho aqui e o outro correu no red. Beleza. Pronto. Vocês podem vir caçar aqui. Tem lugares melhores, cara. Tem muitos lugares melhores do que aqui pra você caçar, sim. Mas é muito interessante fazer runa, mano. Se você tá aí e ainda não sabe o poder das runas, cara. Elas são muito importantes. E são bichos que vão te dar... Sei lá, tem dois bichos aqui. Provavelmente eles vão te dar uns 15 pontos cada um. Sei lá, não sei se é 15, 25. Tenho certeza agora. Mas já garante uns pontinhos de runa aí pra vocês. É muito importante pro andamento dos Knights, cara. Eu sofro porque eu só tenho três runas no meu Knights. Só tenho uma runa no meu mago. No outro Knightzinho level 200 não tenho nenhuma runa. E no Paladino também não tenho nenhuma runa. Ah, não. Agora que eu soltei dodge no meu Knights, né? Eu não tinha dodge nele ainda. Peguei dodge agora. E as primeiras runas do Knights são dodge e parry. Então é bem tranquilo aí pra vocês. Beleza? Molecada, eu tô precisando bater a meta na Twitch, mano. De 75 pessoas por hora. Então se vocês puderem dar essa moral aí e... E colar na Twitch pra assistir a gente. Eu vi minhas cachorras mozunando aqui. Eu fiquei meio na Disney, né, mano? Se vocês puderem colar na Twitch pra assistir a live, mano. Ajuda demais, beleza? E com isso eu consigo bater as minhas metas e ambições. E com as minhas metas e ambições a gente consegue não parar de produzir vídeos, né, mano? Porque isso aqui é um trampo pra mim. Vocês estão ligados? Isso aqui é um trampo. E eu poderia, claro, arrumar outro trabalho. Mas se eu fosse arrumar outro trabalho, eu teria que parar de produzir os conteúdos que eu faço. Principalmente de live. Então se vocês puderem ajudar entrando lá e me assistindo. Vocês curtem meu trabalho. A melhor forma que vocês têm de fortalecer é assistindo, né? Se quiser fazer um donate aí ou assinar, tudo bem também. Ajuda bastante. Mas se vocês só de assistirem, já fortalece pra caramba o rolê. Bom, então aí, ó. Rantezinha safe demais, né? Tá dando 180 no 225. Isso quer dizer que provavelmente daria 125. É, por aí, né? Daria 125. Ou seja, meio que tá na média aí do... Eu não vi se matou o bicho ou não. Meio que tá na média aí de uma hunt desse level. Level 50 e tal. 125 potes. Eu não sei quanto tempo que eu tô de hunt aqui. Deixa eu ver. O vídeo já tem 15 minutos, né? Eu não sei quanto tempo que eu tô de hunt. Porque eu não consegui marcar ali. Porque eu sou um pamonha demais. Praticamente isso aqui era muito bom porque ele dropava fish-fim. Ainda dropa fish-fim, né, mano? O problema é que agora o fish-fim já não vale mais nada. Mas antigamente o fish-fim valia bastante, mano. E era tipo 5k cada fish-fim, cara. E era muito bom você caçar aqui porque você pegava... Você pegava os fish-fins, né, mano? Agora você não pega... Tipo, você pega. Pode ainda utilizar ele pra fazer o addon lá. Acho que é addon, né? Se não me engano. É um addon. Porém, você não vai ter o famoso... Não vai ter o famoso lucro que você teria antigamente, né? Com fish-fim. Tá bom. Não tem problema, não. Tá bom. Dá pra caçar? Tá safe. E é isso aí, mano. Não sei se vocês estão curtindo esta hunt. Comenta aí. Deixa seu comentário. Diga aí pra mim o que vocês acharam deste lugar. Se vocês acham válido caçar aqui. Se vocês acham ruim. Vocês querem que eu tente trazer mais vídeos de Knifezinho, Power Leveling, né? Eu não vou conseguir, talvez, dar muito Power Level nesse Knife. Porque ele... Não tem dinheiro aqui nesse servidor, né, mano? Eu não quero trazer minhas Tibia Coin pra cá. É muito difícil você ter um Power Level antes do Level 90 no Knife, né, mano? Eu sempre falo isso. Eu falo isso bastante. Então, não adianta muito você querer e falar, ah, mano, aonde que eu rusho demais com o Knife nesse Level? Eu não rusho, tá ligado? É muito difícil mesmo. A maioria das hunt aí seria por bestiário e por dinheiro, né? Aqui, provavelmente, você não vai fazer muito dinheiro, mas você faz um bestiário nesse Level 50. E aí, você consegue. Tem muita gente que me pergunta lá, ah, onde que eu caço o Level 50 Knife? Eu sempre indico Blue Crab e Tortoise, assim. E o teste de Tarântula, teste de Crocodilo. São as melhores coisas que você pode fazer nesta faixa de Level. E agora, este respawnzinho aqui, que eu acho que vai dar ali, ó, uns 200k hora XP pra você, por volta de uns 200k hora, bem safe mesmo. É um lugar onde você nunca vai ver ninguém caçando. Ah, mas você postou o vídeo agora e depois o seu vídeo vai lotar aí. Mano, não lota. Tem o vídeo de Stone Refiner, que um cara esses dias falou, obrigado aí por ter estragado a hunt. Cara, eu nem fui o primeiro a postar o vídeo de Stone Refiner, pra vocês terem noção. Já tinha várias pessoas que postaram, é um lugar muito bom. Inclusive, uma dica aí pra Level 50 caçar, que seria Stone Refiner, né, mano? Dá um dinheiro, dá uma XP e é um bichinho bem divertido de caçar, mano. Depois tem outros vídeos do meu outro Knife, que tá Level 200 e pouco agora, que você pode ir fazendo aí na sequência, né? Você pode vir aqui e ver esse vídeo e depois ver os outros vídeos do Knife, do Knitinho, no caso, e você vai descobrir vários lugares maravilhosos para caçar. Vou trazer mais desse bicho, desse Knifezinho aqui também, porque tem algumas hunts que eu acabei passando batido. Por que que eu passei batido? Porque é difícil eu conseguir trazer todos os respawns que existem no Tibia, sem o meu char puxar muito. Então, por exemplo, se eu trouxesse no Level 90, aquele meu Knife caçando aqui, as pessoas iam reclamar, falando que não era pra Level 50 a hunt, certo? Então as pessoas reclamam, porque elas querem que eu traga um Level fidedigno, né, mano? E é difícil porque eu não tenho dinheiro, na maioria dos casos, pra fazer isso. O Sif tá fazendo um projeto bem legal aí, com o Knifezinho dele, que ele tá mostrando vários lugares que eu indiquei, não que ele tá fazendo collab comigo, ele tá, tipo, mostrando lugares que eu já tinha falado que dava pra caçar e agora ele tá naquele Level. Então é só vocês assistirem os vídeos do Sif que vocês vão ver que os meus vídeos, eles não são mentirosos, dá pra você caçar naquele Level que eu informei. É só você ter um pouco de conhecimento, um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, né? Mas o pessoal reclama bastante mesmo em relação a isso comigo. Reclamam com o Sif também, reclamam com outros criadores de conteúdo, eu vejo muito isso acontecer. Claro, se eu chegasse com o meu Level 400 pra caçar Soul Eater e falasse pra vocês, olha, dá pra caçar Soul Eater nesse Level, claro que vocês iriam falar, mano, você tá aí com o Level 400 numa hunt de Level 150, entendeu? Não tá certo. Aí beleza, eu entendo a discrepância. Só que tem algumas criaturas, tipo Vampiro, eu tô com o Level 90 e falo que é pra Level 70. É um Vampiro, galera. Tipo, um Vampiro é um bichinho que não é muito... Bichinho, ó que fofo. Não é um bicho muito forte, não é um bicho que você vai, tipo, ter muitas dificuldades, não é um bicho que você vai precisar de um Biomit muito poderoso pra caçar. Então, é basicamente isso. Então, quis trazer essa hunt, com o passar dos Levels ela vai ficando melhor. O que você poderia fazer também, o que eu não recomendo, é você trazer umas Potions pra cá, deixar na cave e dropar o seu Helmet no chão e pegar ele depois. Por que eu não recomendo? Porque você pode acabar ficando ou sem as Potions ou então sem o Helmet, né? Porque o Helmet, ele tem... ele pesa 210, cara. Ele é bem pesado, certo? Como você pode ver aqui, ele é bem pesado. Então, se você dropar 210 OZ de mana aqui e depois pegar elas, voltar pra cave e deixar o Helmet escondido em algum lugar, você pode fazer uma hunt mais longínqua. Só que pode vir alguém aí e roubar o seu Helmet. Entendeu? Então, tem que tomar este cuidado porque alguém pode vir roubar o seu Helmet e ele custa 5k. Dependendo do servidor, já que eu não tenho a quest, eu comprei ele pelo Market, ele custou 9 mil. Então, mano, 9k não é todo mundo que tem pra perder assim também. Claro, não é um valor muito grande, mas também não é um valor que você queira perder, não é mesmo? É mesmo, né? Olha lá, a gente dizia safe, drop uns Halbert, você pode fazer uns Bag Loot. Caçando muito próximo da saída aqui, onde eu estou, você pode também esperar acabar até 20 Manapotions, sei lá, 10 Manapotions. Você não precisa sair também tão desesperado da cave, né, mano? Porque é um lugarzinho que você não vai morrer com tanta facilidade. Então, ó, vai fazer um 180k hora de XP, eu acredito, de 180 a 200, né? Não tenho certeza agora de cabeça, porque eu não consigo fazer essa conversão muito rápida. Pegamos ali 232 no 225. Então, vai ser basicamente isso aí mesmo. Um 180. Ó, tem umas Bras Armors também. Você pode ir pegando elas pra vender depois. Claro, que é uma Hunt que é mais pra bestiário mesmo. E pra tentar mostrar um caminho diferente aí pra vocês. E vamos lá. Vou trazer algumas Hunt com o meu Paladino logo em breve. E vou trazer... Estou tentando ver Hunt com o meu Knight, com o meu Mago, na verdade, level 200, 320. Eu tenho o Mago level 320. Estou buscando aí algumas Hunt. Se vocês tiverem alguma dica de Hunt aí que vocês gostariam de ver no Mago level 320, só me avisar, me dar essa força aí, porque vocês têm muitas ideias. Vou tentar trazer algumas que não são lá pra XP. É mais pra bestiário. É mais pra mostrar como que faz a Hunt naquele lugar. Então, pra Task também. Então, tem algumas coisas aí que eu tô em mente. Mas qualquer dica que vocês puderem me dar, me ajuda bastante, beleza? Então, só comentar aí embaixo. Não esquece de deixar seu nick. E veja se você tá inscrito. E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Entra no grupo do WhatsApp também e no Discord. Porque assim você vai conseguir entrar na... Saber quando eu tô online, né, mano? Quando eu estiver em live lá. E você vai poder assistir eu caçando com vários bonecos ao mesmo tempo aí. E se divertir também, pedir uma música na live, trocar umas ideias, tá ligado? Ser feliz com o molejão. E essas coisas todas maravilhosas que você já sabe o que acontecem na minha live. Na twitch.tv barra mp3playerchannel. O mesmo nome aqui do YouTube. Siga também o meu Instagram, que eu tô postando muitas coisas lá. Se puder entrar na comunidade do Facebook, mano, você me ajuda muito. Se puder entrar em qualquer comunidade minha, mano, você me ajuda demais, beleza? Mas o que você vai mais me ajudar agora é na twitch. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Acabou de bater 242k hora ali. Talvez com um level 70, 80. Você já vai conseguindo aumentar essa XP e aumentar o lucro. Porque, ó, como ficamos pelo menos uns 15, 20 minutos na hunt ali, ó. Não deu muito prejuízo, tá? Não deu muito prejuízo. Então, isso quer dizer que não é uma hunt desprezível. Não é uma hunt desprezível pra essa faixa de level. Principalmente contando com o bestiário, ó. Já matamos 64 de um e 42 do outro. E ele só tem mil bestiários aí. Então, ou seja, é um bestiário bem rapidinho de fazer. Um bom lugar também pra você caçar no Rapid Respawn, tá? É um conteúdo um pouco diferente que eu tô tentando inovar e tentar trazer coisas, não só, levels mais altos também. E eu espero que tenha visualizações aí pra me ajudar no meu canal, beleza? Se puder assistir outros vídeos também, dá o seu joinha lá e comenta pra ajudar a mostrar os vídeos pra mais pessoas. Beleza, molecada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. É muito nóis. Valeu, tchau, tchau, falou, fui! Tchau, tchau.